Yamaha Lander 250 ou Honda XR e E300 estão com os preços nas alturas, mas existem outras opções pouco conhecidas no Brasil que tem potencial de estimular a competitividade no mercado nacional brasileiro. A Dafra NH300 tem previsão para ser lançada no Brasil por volta de abril de 2023, a princípio. Com poucas modificações estéticas em relação ao modelo NH190, esse novo lançamento vem para competir com motos de maiores cilindradas como o XR e E300 ou o Lander 250. Com informações ainda não confirmadas pela fabricante mas com muitas chances de ter as especificações iguais aos modelos que já foram lançados em outros países. A NH300 pode contar com motor monocilíndrico de 278,3 cm³, que rende 25,1 cv de potência a 7.500 rotações por minuto e 24 Nm de torque a 6.000 rotações por minuto. Pode chegar à velocidade máxima de 139 km por hora com um câmbio de 6 marchas. A sua iluminação é totalmente em LED e equipada com freio ABS nas duas rodas. O preço ainda não foi divulgado, mas espera-se que tenha preços mais em conta em relação às outras marcas. Sendo nos dias de hoje o custo-benefício bem importante. Vale ressaltar que por conta da montadora da Afra ainda ter uma pequena participação de mercado, existem alguns detalhes que são importante destacar, como a escassez de peças para manutenção e poucas oficinas autorizadas.